Olá amigo do nosso canal Marcos Carro, chegando pra gente uma Fiat Palio Aqui ó as características dela, 2005, tá bom? Ali ó, vamos fazer o seguinte com esse carro agora Nós estamos medindo aqui a compressão, tá do cabeçote, porque esse carro tá rateando muito Tá vindo do sistema de GNV, tá um parceiro nosso aí do GNV E o carro não tá tendo aceleração Quando a gente for ligar o carro, tem um problema na parte motor aqui ó, do corpo de borboleta As engrenagens não estão funcionando, tem engrenagem quebrada aqui dentro Mas independente disso aqui, a maior questão é o carro estar rateando, o carro tá trabalhando errado, né? Falhando muito Estamos aqui ó, estamos no primeiro cilindro, dois, três, terceiro cilindro, quarto cilindro aqui ó Estamos com a ferramenta aqui ó, vou pedir pro Vinícius dar uma ligada lá Observa o que vai acontecer aqui ó, deixa eu ligar aqui o flash, pronto Liga aí Vinícius o carro Tá bom Já era a junta do cabeçote, tá vendo ali? Agora aqui ó, vamos abrir aqui o reservatório Olha ali, olha o que aconteceu Olha lá Água misturada ao óleo Olha o reservatório Todo sujo, tá? Todo contaminado É, misturou ali ó Quando acontece isso Aí ó, olha aqui Olha como ficou isso aqui ó Olha lá, café com leite ó Viu ali? Já era Juntado do cabeçote queimado Diagnóstico simples Prático e bem objetivo Tá legal? Vamos conduzir esse carro agora aí pra Encaminhar na verdade esse carro aí pro mecânico Tá? Retirando esse cabeçote E fazendo aí as manutenções Posteriormente o serviço que o mecânico vai fazer lá Esse carro retorna pra gente Pra enfim Trocar esse corpo de borboleta que já foi diagnosticado, tá? Tá ruim, tá quebrada a engrenagem E a gente vai fazer a finalização aqui desse carro Bacana? Se você achou esse vídeo útil pra você aí Deixa um like pra gente Se inscreve aqui no nosso canal E aciona lá o sininho com as notificações, tá bom? Até a próxima reparação automotiva Não leva seu carro a qualquer lugar Vem pra cá Vem pra Marcos Cá Tchau, tchau! 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 Tchau!